Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho, galerinha mais um item limited, o GC galera Galera esse item já está disponível agora galera com 10 mil cópias, galera na notícia lá tava falando que é 100 mil Mas quando eu entrei no jogo é só 10 galera, é o que eu vi lá, eu não sei se é 100 ou é um bug lá visual Entendeu? Porque lá onde que eu peguei a notícia tá 100, mas quando eu entrei no jogo é 10 mil Entendeu? Lá aparece, galera vamos entrar aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Eu acho que é 10, né? Vamos ver Então galera, pra pegar esse item, nós vamos entrar aqui nesse mapa, certo? O que a gente tem que fazer aqui ó, tá vendo? Cadê? Ele aqui, é aqui mesmo ó Olha lá, tá falando em estoque, 7.400, beleza? Então não é 100 mil, é 10 mil pegaram ali ó, tá vendo? 2 mil e poucas pessoas pegaram Entendeu galera? E aí pra pegar esse item tem que pegar 6 bolas douradas, beleza? Galera, eu tinha entrado aqui, tinha uma bola aqui, na outra conta, só que ela sumiu Aqui nessa eu não achei Mas tem uma aqui galera, ó Vamos ver se é o mesmo local que eu vou falar pra vocês onde que tá Só não achei a do spawn ali, quando você spawna ali tem uma Ó, tem uma aqui ó, mesmo lugar? Não, é diferente galera Já vi que é diferente galera, não é no mesmo lugar E quando eu peguei na outra conta, tava ali ó, peguei uma aqui Eu tinha pegado outra aqui, vamos ver se tá Aí eu já vou falar pra vocês se é aleatório ou não é É aleatório galera, não tá ó Então galera, é aleatório, vocês tem que achar 6 bolas dessas aí pra você estar ganhando item, beleza? Porque eu joguei aqui na minha conta secundária e as bolas estavam em lugar diferente, entendeu? A gente agora começa pra fazer o vídeo e não tá no mesmo lugar, ó, tem outra ali ó Galera, vocês tem que achar 6 bolas dessas pra você estar obtendo um item Quando você achar 6 bolas dessas, vocês vai lá no item e resgata, tá vendo? Eu achei duas aqui ó, é aleatório Então galera, vocês tem que entrar e procurar aí, beleza? Eu não vou poder falar onde que tá Porque quando eu entrei na minha conta secundária, estava em locais diferentes Tinha uma aqui no lobby, tinha 3 ali Tinha uma lá no orb e tinha uma ali na quadra, beleza? Aí eu peguei as 6 e já era Agora nessa aqui tá diferente Galera, então é isso Entra aí, corre aí que tem 7 mil e poucas cópias ali ainda Tá falando ali, beleza? Galera, quem quiser pegar esse item Vou tá deixando o link do mapa na descrição do vídeo e no comentário fixado Valeu galera, quem gostou do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau Ó quem tá lá atrás, ó Letícia Valeu galera, vou nessa Fui, adiós, tchau 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 Tchau